Fala aí galera, Ed aqui pra mais um vídeo, estão aqui com um vídeo tutorial, finalmente eu lancei, o pessoal tava pedindo demais aí pra eu fazer o tutorial de Fern Bay ou Kyoto e tudo mais, então está aqui o vídeo tutorial, a gente tá aqui na Fern Bay Gold invertida, vou ensinar vocês aí como fazer a linha, como entrar nas cruz e tudo mais, espero que vocês gostem aí e aprendam de verdade, então vamos lá pra atirulação, já demorei demais pra lançar, então é toysman, fui! Bom, você saindo do pit na Fern Bay Gold, essa vai ser a primeira curva que você vai encontrar, pra fazer ela é bem simples, depois que você pega o jeito de entrar, vai de boa todas as vezes, então vamos lá! Bom, você pegando a pista aqui, você vai dar de cara com essa placa de 50 metros, ela que você vai ter como referência, você chegando perto dela, você vai jogar seu carro gradativamente, não fecha o ângulo de uma vez, vai passar a potência do seu carro, principalmente se tiver aqui 45 graus do seu carro, ele não vai ter potência, então você vai jogando gradativamente, sempre fazendo a transição bem suave, e fechando devagar o ângulo, não fecha muito rápido, senão não vai ter potência de verdade, porque você não vai conseguir terminar ali, então essa é a teoria, vamos aí pra prática! Bom, saindo do pit, você vai sair do pau, quando você passar pela 150 metros, joga seu carro gradativamente, não fecha muito rápido o seu ângulo, nem muito len, e vai fazer a transição bem suave, deixa suavizar o máximo possível que você conseguir, porque esse dia tem que sair fazer todas as curvas, quanto mais suave fizer a sua direção, quanto mais encaixada vai ser a sua linha, então preste muita atenção nisso, vai acelerando, vai continuar com a aceleração, a sua direção também, você vai construir a curva desse jeito, grava na mente de vocês, sempre fecha o seu ângulo suavizando, nunca fecha do marinho, porque o seu carro vai jogar muito ângulo, vai faltar potência, e ainda vai você compreender as curvas, a próxima curva vai ser essa, você vai pegar uma retona, depois que você terminar a curva lá atrás, vai pegar essa curva aqui, ela é um pouco complexa de se fazer, mas só um pouco de atenção, já é o suficiente pra você aprender, bom, você vai acabar de terminar a curva aqui atrás, vai pegar essa retona, você vai entrar naquela curva lá na frente, em quarta, mas antes disso, vou ensinar pra vocês a referência, pra vocês poderem entrar certinho na curva, fazer a linha perfeita aí, bom, a sua referência vai ser essa placa aí, do lado esquerdo, não sei que cor vai ser a sua textura, e se vai ser assim sua placa, mas nela que você se baseia, bom, um pouquinho antes de chegar nela, você vai jogar já, os dois jeitos de entrar nessa curva, é, ou você tá em terceira e joga a quarta, como é que tiver, antes dessa placa aí, no lugar certinho, ou você já tá em quarta e chuta a embreagem, tem esse dois jeitos, então você faz o jeito que você preferir, a teoria é essa, vamos pra prática agora, acabando a curva lá atrás, vai acelerar bastante, pegar a reta, quando você chegar aí na placa, jogou, joga bem pouquinho o ângulo, porque tem que jogar pouco, senão você come a grama e a areia, vai jogando pouco, depois joga a terceira pra ter potência, e vai fechando um pouquinho, faz a transição bem suave, não faz muito brusco, depois faz a transição novamente, joga uma segunda e termina a curva aí, ó, sem ceguinha de algum, muito fácil, só tem calma aí, Bom, a próxima curva aí, vai ser essa aqui, depois da retona também, só que ela é bem complexa, por quê? Porque você não tem que fazer ela na pista, você tem que pegar realmente areia, tem que comer a grama aí, entrar na praia com tudo aí, porque o negócio é intenso, mano, é só você lembrar, colocar na sua mente, tem que jogar sempre devagar seu ângulo, que sempre vai fazer certinho sua linha, então vamos lá, porque senão você vai fazer certinho. Bom, você vai terminar a curva lá atrás, vai estar no pau aí, vai entrar em quarto nessa curva, e a sua referência, Tá vendo essa divisão entre a placa de Live Fire Speed e o Murinho de Ferro? Vai ser quando você passar nessa divisão, você vai jogar seu carro pra direita, depois que você jogar pra direita, gradativamente, joga bem pouquinho mesmo, é muito pouco, porque logo em seguida vai ter que fazer uma transição, então não joga muito, porque senão não vai dar tempo, vai atrasar sua transição, e vai dar muita bosta. Então você vai acabar aqui de fazer a jogada, vai jogar só um pouquinho, quando chegar nessa placa de 100 metros, vai fazer a transição, jogando um pouco também, até chegar na grama, na areia, como disse pra vocês. Presta muita atenção, você vai acelerar com tudo, até chegar numa quarta, vai esperar o ponto de referência que eu falei pra vocês, que é a divisa entre o ferro e o Live Fire Speed, não sei qual que é a sua textura. Joga bem pouco até chegar lá na placa de 100 metros, chegou na placa de 100 metros, joga novamente em transição, fechando bem pouquinho, nessa parte galera, de vez em quando a gente entra meio adiantado, e as vezes bate nesse ferro, então puxa o ferro de mão, se for necessário, caso não precise, igual nesse caso meu, você não precisa puxar o seu ferro de mão, tá? Porque muitas das vezes atrapalha o Chase, ou mesmo se só do Drift, tenta não usar o ferro de mão todas as vezes. Caso você precisa ajustar o seu ângulo, use o ferro de mão, tente o máximo possível evitar o ferro de mão, porque muitas das vezes atrapalha o Chase, tente ajustar o seu ângulo com o seu ferro de mão, que deixa a sua linha muito mais harmônica, muito mais fácil pro Chase seguir. E as vezes não tem jeito, você tem que usar realmente o ferro de mão, mas nesses casos, nessa situação, o Chase já vai saber que você vai ter que usar o ferro de mão, e ainda não vai ficar esperto pra puxar o ferro de mão também. Mas muitas das vezes, se você usar o ferro de mão sem necessidade, vai atrapalhar o Chase, ele vai bater em você e vai estragar outro mundo. Então fica a dica aí, vamos prosseguir aqui com a curva. Bom, você vai passar na areia em quarta, mas quando você acabar a areia, se você sentir falta de uma potência, ou você chuta a embreagem em quarta, ou você coloca em terceira, fica ao seu critério. Mas você tem que deixar bem aberto a sua linha, porque senão você não consegue fazer o Drift. Essas curvas são bem extensas, então você tem que acelerar bastante e abrir o máximo possível pra conseguir entrar e encaixar a sua linha perfeita no Drift. Muitas das vezes você não vai conseguir fazer o Drift, porque o seu pneu vai estar frio. É normal, galera, você não consegue fazer e encaixar tudo certo no Drift na transição, sem fazer o carro perder a potência, ficar reto e perder o Drift. É normal, então fica sossegado, que isso é normal. De verdade, na Fern Bay, ainda mais com o pneu frio, ainda mais com o Angulo Kit agora que ia acrescentar. Pra quem usa aí 45 graus no Angulo Kit também, sabe o que eu tô falando. Ou se a IP pede um pouquinho mais de potência aí, tendo 30 cavalos a mais, ia ficar incrível. Seria a combinação perfeita com o Angulo Kit que eles lançaram aí. Quem sabe um dia, né, o CRT ganha um pouco mais de potência aí, nunca se sabe. Mas vamos continuar aqui com o tutorial. Como eu havia dito, tenta abrir o máximo possível e acelerar o máximo possível também no talo, senão você não consegue terminar as curvas com o Drift. Essa parte aqui, galera, é o caso que eu falei pra vocês lá atrás no murinho do ferro lá pra você desviar. Muitas das vezes, quando você sai do pitch até chegar aqui, seu pneu não tá aqui é insuficiente. Então, quando você vê que você vai sair de linha, não vai ficar muito bom o solinho, você pode usar o freio de mão. E foi o meu caso aí. Mas, às vezes, quando você tá acelerando e entra certinho na curva perfeitamente, você não vai precisar usar o freio de mão. Só acelerar, você vai conseguir concluir. Mas você pode usar assim o freio de mão, porque nessa situação, o Chase vai estar esperto pra usar o freio de mão junto com você. Porque tem algumas curvas entregues, como por exemplo, tem uma curva na Kyoto, GP Longo, que é impossível você não usar o freio de mão. Então, tem algumas curvas que são basicamente obrigatórias de você usar o freio de mão. Senão, você não consegue fazer a linha. Então, essas curvas, o Chase já tá preparado pra usar. Então, você pode sim usar o freio de mão numa boa, que ele vai conseguir encaixar certinho na linha junto com você com o freio de mão. Bom, então é isso, eu aviso. Então, vamos prosseguir aqui. Como as curvas anteriores, essa também não é diferente. É a mesma coisa. Você vai acelerar bastante abrindo a sua linha, pra que você possa concluir a curva, porque ela é muito extensa também. Bom, então você vai acelerando aí. Eu usei o freio de mão pra encaixar a linha, que essa é uma das curvas também exemplares aí, que você pode usar, porque o Chase vai estar esperto. Geralmente, com o pneu frio, essa curva varia bastante, como você termina ela. Porque depende muito da forma que você entrou lá atrás, lá na areia. Porque basicamente, você vai depender da rotação que você entrou lá atrás, vai pegar a aceleração daquilo lá, pra conseguir concluir todas as curvas até chegar nessa aqui. Então, sempre vai variar a maneira que você vai terminar essa curva aqui. Às vezes vai terminar aberta, às vezes fechada. Nesse caso, eu entrei fechado. Então, eu puxei o freio de mão pra alinhar a minha linha. Alinhar a minha linha é melhor, né? Mas, assim, entenderam. Então, vamos continuar. Bom, puxei o freio de mão pra encaixar melhor a minha linha. Nossa transição bem suave. E aqui, você pode fechar um pouquinho, porque você não pode pegar a zebra. Porque quando você fizer a transição pra entrar na outra curva, seu carro vai voar. Bom, quem joga LPS sabe o que eu tô falando. Quem nunca fez isso, pelo amor de Deus, né? Então, sempre entra bem fechadinho na outra zebra, pra você escapar dessa zebra por tudo, né? Não passa nela, que senão, pelo amor de Deus, estraga totalmente sua linha. Vamos ser sinceros. Você não quer estragar a sua linha depois de ter feito a track inteirinha certa, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Vamos prosseguir aqui. Você vai fazer a transição sem pegar essa zebra. Vai acelerar bastante pra poder fazer a transição certinho, pra fazer a última curva aí. Nessa curva, você pode fechar ela bastante. Pode pegar a zebra pra fazer a linha certa dessa track, dessa pista, né? E se você não entra muito fechada, é capaz de você ir pra grama, ou até mesmo pra areia. Então, fica aí um aviso pra você fazer a linha correta. Lembrando que isso é pneu frio, galera. Pneu quente, você pode colocar ângulo, pode pull lock, pode cravar no momenta grau e já era, mano. Tudo que eu tô falando aqui, todos os tutoriais que eu vou fazer em track, é sempre baseado em pneu frio, galera. Com isso que tá quente, você pode fazer o que você quiser. Pode dar pull lock, pode dar back entry, pode dar re no keep, o que você quiser. Faz o que você tem pro seu carro. Então, fica o aviso aí, hein? Todos os tutoriais que eu tô fazendo em pistas, é quando você sai com pneu frio. Porque é o que o pessoal tem mais dificuldade. Então, eu vou reforçar e focar nisso, né? Pra ajudar vocês aí que tem dificuldade com pneu frio. Porque pneu quente, você tem muito mais controle do carro, então é muito mais fácil, né? Bom, tá aí. Então, terminando a curva aqui, você vai acelerar igual um louco de pamonha aí, pra poder fazer o zigue-zague aí e voltar novamente no começo da pista, né? É a última coisa que eu vou ensinar pra vocês aqui. Bom, então, isso aqui vai ser a última coisa que você vai fazer. Eu ia falar a última curva, mas isso não é uma curva, é uma reta. Então, fica meio bugado, né? Você vai fazer aqui três transições bem abertas. Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês a referência, pra vocês entrarem certo. Como eu falei pra vocês, você vai montar um louco de pamonha acelerando aqui no slow. Você vai chegar aqui na linha de largada. Isso, na linha de largada é a ponte de referência pra vocês. Passou a linha de largada, pode jogar seu carro e a transição vai ser feita lá no negócio de largada. Não sei como chama aquilo lá, mas você sabe o que que é. Bom, então é isso a teoria, então vamos pra prática. Terminando a curvinha, você vai acelerar bastante, como eu falei pra vocês. Vai colocar uma quarta e vai esperar chegar na linha de chegada, que é a referência pra vocês. Então vai meio que aliando o de açúcar pra entrar aí certinho na linha. Tem que entrar o mais perto possível da grama, mas não passar na grama. Eu aí não passei muito perto da grama, passei meio longe. Mas ele vai passar mais perto da grama possível, pra ficar bem aberto sua linha, pro Chase conseguir seguir melhor. Bom, se jogou, quando passar esse negócio aí, você vai fazer a transição. Aí você faz o drift, quando acabar o muro aí, você pode fazer a outra transição. Tem que não pegar grama, porque se você pegar, você vai estar muito rápido. Você vai rodar que nem piroueta, que nem Beyblade, que nem tudo. Aí terminando essa curva, você vai estar no início da track da pista, né? Então você sabe como fazer, espero que sim. Espero que tenha ensinado vocês a fazer certinho a track. Espero realmente que vocês tenham entendido a forma que eu expliquei. Porque essa pista é muito mais complexa que a outra que eu fiz no primeiro tutorial. Então, pra ensinar direito, tem que ser bem específico nos detalhes dessa track. Senão o pessoal não vai aprender. Mas se vocês realmente aprenderem, pra mim vale muito. Vale o meu esforço, porque eu demorei horas pra editar isso aqui. Mas se vocês aprenderam, fico muito feliz de verdade. Então, se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra novos vídeos. E deixe nos comentários qual é o próximo track que vocês querem que eu ensine no próximo vídeo. E é isso aí, mano. Valeu, falou, falou, valeu. E fui. É Toys.